Conheça o sensor de barreira ativo da Intelbras IVA 3060 digital e IVA 3100 digital. Com design exclusivo, o sensor possui alcance de 60 metros e 100 metros em instalações externas, com um duplo feixe e modulação de sinal digital. O sensor de barreira ativo tem grau de proteção IP55, telescópio para alinhamento, saídas para verificação dos níveis de tensão no ajuste, proteção tamper e blindagem metálica para proteção eletromagnética. A lente é feita de material especial, garantindo imunidade total contra os raios solares, ideal para o seu sistema de segurança patrimonial. IVA 3060 e 3100 digitais, sua barreira de proteção.